Seu nome? Elvis. Elvis e? Fran. O que que aconteceu? Pastor, a gente quando fizemos o propósito, a gente estava no começo de empresa, né? Sem paciente, a gente tem uma clínica, né? Não está tendo paciente, aluguel atrasado. E a partir do momento que a gente fez esse propósito, na primeira semana foi uma luta. Mas Deus abençoou, Deus prosperou que a gente conseguiu os nossos, né? A gente conseguiu assopiar tudo isso, graças a Deus. Vocês trabalham do que? A gente tem uma clínica de quiropraxia, a gente faz alinhamento e correção de colunas. Então nem clientes tinham? Não tinha. Tudo amarrado? Até quando a pessoa passava na frente, a gente ia dar uns panfletos, a pessoa virava a cara. Que isso? Sério. Mas amarrada mesmo? Amarrada mesmo. Mas graças a Deus está dando tudo certo. Depois do propósito que a gente fez, está caminhando tudo. Estamos tendo pacientes, já está vindo mais pacientes. E para a semana que vem tem mais ainda. Deus abençoe, continue assim, amém, gente?